Música A bola chupaca E o que acontece enfim É sempre assim o amor nos faz lembrar Que um coração vazio Dói demais Dói demais Close your eyes and dream And you can be with me Make the way through the caves of ours Long forgotten now We're all alone We're all alone Feche os olhos pra pensar Nós temos que enfrentar Me abrace por favor Só assim nós vamos mudar A história desse amor A história desse amor It can't have but Roses do Lovers to the west Doer the seasons To the wind And hold me dear And hold me dear Hold me dear Close the window Calm the lights And it will be alright No need to bother now Let it out Let it all begin Yeah Hold me dear Oh 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 Oh